Mas tem uma etapa na sua vida chamada TRL que eu gostaria que você compartilhasse sobre essa liderança para a gente e falar o que é TRL para quem nunca ouviu falar essa sigla, né? Vamos lá, dentro do curso de comandos, isso é uma doutrina de comandos, existe nas três forças para comandos, comandos anfíbios e o comando do Exército Brasileiro. Existe um treinamento específico, no caso do comando do Exército agora, que eu vivi, que dura uma semana. Teste de reação e liderança, ou treinamento de reação de líder, é a mesma nomenclatura, né? Tem o mesmo significado das nomenclaturas diferentes. Teste de reação, ou seja, qual que é o objetivo dessa semana? Liderança extrema? Por que eu posso falar de liderança extrema? O pintor pode falar de pintura, o mecânico pode falar de mecânica. Não há liderança sem deserto. Para falar de liderança, você tem que ter passado, tem que ter vivido, tem que ter conhecimento prático na área. Liderança extrema, principalmente. Então, para mim, na minha vida, o maior treinamento que eu passei em liderança extrema é o TRL. Nesse TRL, é uma semana onde nós temos muita dificuldade, muita complexidade, mochilão nas costas, mochilão pesado o tempo todo. Na verdade, quantos quilos? O que eu posso falar é o seguinte, que a mochila do Comandos é um segredo só para quem está lá para conhecer. Mas é pesada. É pesada demais. É muito pesada. Para vocês terem noção, muitas vezes não se consegue levantar a mochila, mesmo não utilizando a técnica e colocar nas costas. Você tem que sentar no chão para alçar a mochila e levantar. Só para você ter um raciocínio amplo do que é a mochila do Comandos. A mochila do Comandos, às vezes, eu já vi uns Instagram por ali falando aqui, vem cá que eu vou colocar aqui um peso aqui para vocês verem a mochila do Comandos. Aí coloca lá uns kitzinhos. Não, meu amigo, a mochila do Comandos é muito mais pesada. Muita munição, muito explosivo. Mas vamos lá. Durante essa semana, há oficinas, ao decorrer, onde vai testar o raciocínio, vai testar a técnica, vai testar várias oficinas que testam a parte intelectual e a parte técnico-operacional desse aluno que está proposto se tornar um Comandos. Só que é com uma extrema restrição de água e alimento, até chegando no ponto que há uma supressão total desses nutrientes essenciais para a vida. Aí muitos perguntam, aí a dúvida de muitos. Mas há essa necessidade? Há essa necessidade. Vocês querem saber se há necessidade? Estudem a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Vietnã. Estudem Afeganistão, Iraque, tropas de operações especiais no terreno, quanto tempo sem comer, quanto tempo sem beber água, quanto tempo andando no deserto, que nem aquela história do Brand of Brothers, Segunda Guerra Mundial, 187 quilômetros andados no deserto depois de uma fuga e evasão no campo de concentração. Vocês acham que isso é brincadeira, pessoal? Não é não. Precisa ter treinamento. Comandos é o treinamento de elite mais complexo e pesado do mundo. É por isso que precisa. Em tropas, em missões, uma guerra, por exemplo, mundial, As missões mais complexas, na retaguarda profunda do inimigo, na linha, atrás das linhas inimigas, são realizadas por comandos, onde um pequeno grupo se infiltra naquele território inimigo, sem ser visto, causa um dano catastrófico ali a departamentos logísticos, paióis de munição, navios, em ambientes e circunstâncias que vão realmente tirar uma das pernas de sustentação daquele exército, talvez daquele país, com isso, até ganhar a guerra. Então, olha a complexidade. Só que é missão em suicida. Sabe por que são missões em suicida? Porque imagina um grupo ali de 30 comandos, um destacamento de ações de comandos, infiltrando nas linhas inimigas. Vou dar um exemplo agora. Viu que os guerreiros da Ucrânia acabou de entrar lá naquela região de Kursk, na Rússia. Eu acho que o nome é esse mesmo. Agora, imagina o seguinte. Um exército poderoso e um grupo pequeno de comandos, destacamento de ações de comandos, infiltrando sozinho. Ó, paraquedas, mergulho, água, seja o que for. Por isso que é terra, área ou água. Tudo, que nem os seus da Marinha Americana. Só que, ó, soltou lá, acabou. Depois você tem que arrumar um jeito de infiltrar. Imagina, a chance de morte é 99%. Missão suicida, missão comandos. É por isso que tem que ter um treinamento absolutamente qualificado e poderoso. Voltando para o TRL. O TRL é para realmente exercer aquilo que eu sempre falo para vocês. O que não mata, fortalece. Ou você desenvolve ou sucumbe. Não há opção. Quem realmente tem um treinamento profundo de liderança extrema, ele tem que passar pela dificuldade, ele tem que passar pelo deserto. Raciocínio comigo. Você quer se tornar um cara forte? Você quer ser um líder? Você está gerindo algum departamento em algum lugar do mundo, em alguma empresa, em alguma coisa? Você quer realmente ser um cara espetacular? Eu trago vocês para o contexto bíblico. Olha todos os profetas, o tanto que eles sofreram. Cristo Jesus foi preparado no deserto para o seu ministério. Imagina, a liderança deve ser exercida após uma adversidade, após o deserto. Não tem como eu te falar que eu passei por determinadas circunstâncias, como eu passei por uma situação muito complicada, que Deus sustenta a minha família. Foi a perca do nosso próprio filho. Não está aqui nessa terra, mas está com Cristo Jesus. Só pode falar quem já perdeu. Só pode falar quem vive, quem já viveu. Não tem como eu te ensinar de algo que eu não faço, que eu nunca fiz. Esse é o problema do dia de hoje. Que hoje utiliza-se muito a internet para ensinar coisas que as pessoas não viveram. E isso tem denegrido a nossa imagem, do lado de cá, profissionais que viveram e que passa aquilo, que prega aquilo que faz e muitas vezes perde a credibilidade por causa de muitos por aí que pregam aquilo que nunca viveram. Isso é a liderança. É isso que necessitava. Então o TRL, ele é, para mim, ele foi o teste, o treinamento mais difícil dentro do curso de comandos, dentro do exército. Onde realmente vocês podem ver a foto, está até aí na foto, na capa do podcast, tanto no YouTube como no Instagram. Vocês podem ver, lá era no último dia, era numa sexta-feira, no último dia de TRL, supressão total de alimento, de água. Quanto tempo sem água e sem alimento? Uma média, né? A semana. E durante essa semana, os primeiros dias há uma habitualidade, uma adaptação e depois uma supressão. Vai retirando aos poucos, chega um timing que zera. Exatamente, para que o corpo, ele, que zera. Há esse momento, para que o corpo, ele se adapte, ele se acostume. Mas só que agora eu quero, presta atenção nisso aqui. Foca em mim e presta atenção nisso aqui. Muitos perguntam, muitos, presta atenção. Presta atenção. Como é nós? Boa, caviria, porra. Muitos perguntam, o curso de operações especiais, qual que é a verdadeira diferença dele para os outros cursos? Eu, quando estava no BOPE, instruí vários outros cursos que passaram. Porque o BOPE é uma unidade de escola em qualquer lugar do país. Então, algumas unidades de patrulhamento, unidades de outras forças, passam-se dentro do BOPE para obter conhecimento técnico, operacional. Então, eu acompanhei muitos outros cursos ao longo desses mais de 10 anos dentro da Polícia Militar. E viajando para outros estados, ajudando com instruções em outros estados e etc. Os outros cursos do Brasil, todos têm a sua complexidade. Tem cursos por aí que são absolutamente muito complexos. Operacionalmente e tecnicamente. Mas presta atenção. Geralmente, nos outros cursos especializados, ser especializado é diferente de operações especiais. Quero deixar bem claro. Olha a ideia. Especializado. Quando você sai da tropa convencional, faz um curso especializado em determinada área. Por exemplo, operações aéreas, operações de choque, operações de motopatrulhamento. Isso é especialização. Então, você está em uma tropa especializada. Um policial especializado. Agora, operações especiais é somente aquele integrante de unidades de operações especiais que exerce uma missão onde sucumbe a força convencional, onde as outras tropas convencionais não dão conta daquela missão. É uma missão que somente as tropas de operações teriam a capacidade profissional, técnico e intelectual, raciocínio lógico-matemático, de concluir aquelas operações. E essas tropas são empregadas naquele contexto. Exemplo, explosivos, sniper, adentramentos táticos em operações de gerenciamento de crise com perpetrador armado, surto psicótico, onde o indivíduo está com uma arma. Exemplo, ele está com muitas armas na casa dele, como eu já participei. Não foi só de uma vez, não. Escudeirão lá, segurando o escudo lá e o pau cantando e tiro. Escudeirão. E aí o Bop vai lá e resolve. E muitas vezes ele salva a vida da vítima e até do perpetrador, até do indivíduo que é levado preso com uma extrema qualidade. Isso exige treinamento. É por isso que a tríade das operações especiais já é treinar, instruir e operar. Então a unidade de operações especiais opera diuturnamente, instrui, porque tem conhecimento para isso, as outras tropas convencionais especializadas dentro da força policial e também treina. Precisa-se de treinar esse conhecimento para repassar e para operar. Treinar, para repassar e para operar. Então dentro desse contexto, as operações especiais é isso, é diferente de tropa especializada.